Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Marcos, bem-vindo ao meu canal. Eu vim mostrar, vim, quero mostrar pra vocês uma mercadoria que chegou pra mim hoje. Só coisa de criança, vestido, alguns conjuntinhos, tá? Então vamos lá. Tem esses macacãozinhos aqui, ó. Muito bonito, ó. Pra criança, tá vendo? Criança aí de até uns 4 anos, 5 anos. Tem 6 peças dessa daqui, ó. Esses macacão. Esse vestidinho aqui, ó. Preto. Bem bonito também. Bem esse conjuntinho, ó. Camisetinha. E a calça. Muito bonito também. Tem mais um vestido preto de bolinha. Tem esses macacãozinhos, ó. Show de bola. Pra criança de um aninho e quatro meses. Até dois aninhos. Tem vermelho. Essa cor aqui, rosa. E tem essa outra cor aqui. Poxa. Tem mais alguns vestidinhos. Tem esse outro rosa aqui, ó. Tem esse outro pra criança um pouquinho maior. Nesse vestido aqui, eu tenho várias cores, ó. Tá vendo? Vermelho. Tem o verde. E esse daqui eu tenho bastante peça. Tem cores bem variadas. Vermelho, verde. Azul. Ela já tem esse outro... Dessa outra cor. Salmão, né? Com essas bolinhas brancas. As costas dele, ó. Tá vendo? Também tem algumas peças. Acho que eu tenho duas ou três peças dele. Olha esse vestido. Coisa mais linda também, ó. Vermelho com branco. As costas dele. Muito bonito. É de ótima qualidade. Tem esse outro aqui. Já pra também menina um pouquinho maior, ó. Menina. Tem esse outro modelo também, ó. Bem florido. Uma cor laranja, né? Branco. Tem um rosa com branco. Rosa com branco. Tem esse vermelho. Branco. Esse outro rosa. Tem várias cores, tá vendo? Mesmo modelo, mas aí só vai mudando as cores. Outro laranja. Tamanho 4. Tamanho 4, ó. Tem esse outro aqui, ó. De oncinha. Também muito bonito. Essas peças chegaram pra mim hoje. Eu já tô gravando aqui pra vocês. Pra vocês verem a qualidade. E o modelo que eu tenho. Olha aí. Sei que vai presentear alguém. Aniversário. Alguma coisa do tipo, ó. Ótimos vestidos pra você estar presenteando aí, ó. Se quiser comprar pro filho, pra filha, né? Na verdade. Que é feminino, né? Outro de oncinha. Que bonito. Aqui é conjuntinho. Camisetinha. Shortinho. Olha que shortinho bonito. Ó, estica, tá vendo? Olha como fica bonita. Outro conjuntinho. Estampa bem bonita. Aqui já é uma outra estampa. Aqui é um outro conjuntinho. Ele vem com um shortinho, esse aqui, ó. Olha que graça. Olha que graça. Esse vestidinho também, ó. Nova. Olha que coisa linda. Uma malha bem gostosa. Bem macia. Estica também. Chegou bastante peças boas pra mim. Aí, isso aqui eu vou estar postando ele... Lá no Mercado Livre. Alguns deles eu vou colocar o link. Embaixo do vídeo. Tá bom, pessoal? Aí, aquele que tiver interesse, é só clicar no link. Que vai ser direcionado lá pro Mercado Livre. Pode ser que algum vestido desse eu vou fazer algum kit. De três ou quatro, até cinco vestidos. Né? Eu vou estar vendendo um kit com cinco vestidos. E aí, pode até estar parcelando um cartão. Entendeu? Eu comprar no boleto. E... É isso aí, pessoal. Amanhã, vou estar postando um outro vídeo mostrando roupas de mulher, de adulto. Também muitos... Tem short, camisa. Entendeu? Tem bastante peças legais. Eu vou estar postando um vídeo amanhã dessas outras mercadorias minhas, tá bom? Eu queria pedir pra vocês, se inscrevam no canal, se puder divulgar o vídeo também. Dá um like aí no vídeo. E não esqueça de ativar o sininho, pra poder receber notificações dos próximos vídeos que eu estiver fazendo, tá bom? Senão vocês vão perder as novidades das mercadorias que eu vou estar vendendo, tá bom? Um grande abraço. E é isso aí, pessoal.